A gente não tem que ter medo de chamar de bandido e de charlatão aquele que é um bandido e charlatão. Assim como fez o Drauzio Varela ao se referir ao João de Deus na Folha de São Paulo hoje, dia 2 de fevereiro de 2020. Eu faço isso às vezes aqui no meu canal. Eu aponto, isso daí é atitude de charlatão. Isso aí é atitude de bandido. Tem gente que bate o pé, que esperneia. Mas eu tô do lado do Drauzio. Falta médico assim no Brasil, que aponte e que fale. Você é vergonha da profissão, você é vergonha da medicina, você usa as pessoas, você abusa da crendice popular e faz mal pra saúde da população, faz mal pro Brasil. Eu quero ter a postura do Drauzio. Eu quero que ele possa olhar pra nova leva de médicos que está surgindo aí no mercado e pelo menos possa se orgulhar de alguém. Eu quero orgulhar um dia o Drauzio. Eu quero conhecê-lo um dia. E falar, olha, pode ter certeza que você não tá nessa luta sozinho. Eu vou trazer o texto, porque eu achei sensacional. E essa postura, essa postura eu vou ter na minha vida. Quando vi pela primeira vez João de Deus, disse a minha mulher, é bandido. Em pleno século XXI, como podem crer em curas mirabolantes e em personagens tão bizarros quanto esse senhor? Se aprendi alguma coisa em 30 anos frequentando cadeias, foi a de reconhecer marginais. Podem disfarçar os modos, o jeito de andar, o palavreado, os gestos, mas o olhar os trai. Anos atrás, quando vi pela primeira vez na TV o cidadão que se intitulava João de Deus, não hesitei em dizer pra minha mulher ao lado, é bandido. A televisão tem o dom de entregar os olhos do personagem e, como diz o povo, eles espelham a alma. Em um outro artigo que ele fez, ele disse que na vida toda dele de oncologista, ele nunca viu um milagre, nunca viu algo mirabolante. O tal João, que apregoava, incorporava o espírito de um médico do além do túmulo, que lhe trazia a capacidade de curar enfermos, tinha o olhar em desencontro com a expressão piedosa que a fisionomia se esforçava para transmitir. Fugidio, arisco, incapaz de se fixar nos olhos do repórter que o entrevistava. Ah, eu conheci outras pessoas que também fingiam incorporar o espírito de um médico do além do túmulo. O Dr. Fritz é conhecido, né? Sempre tem um ou outro aí que incorpora e que quer discutir comigo medicina. É incrível como pessoas não formadas em nada enchem a boca pra falar eu incorporo o Dr. Fritz e discutem medicina. Mas na hora que a coisa pega, eles vão pra um hospital. Nesta época, o homem que eu julgava safado já atraía multidões. Caravanas de crédulos do país inteiro e do exterior viajavam para Abadiânia, no interior de Goiás. Em busca das proezas sirquenses que corriam de boca em boca, reforçada por repórteres sensacionalistas que exaltavam seus vínculos extraterrenos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao divulgar sensacionalismo, fake news, esses tipos de curas. O prestigiador que dizia curar doenças malignas com passes de mágicas, que raspava córneas com o lado cego da lâmina do mesmo bisturi usado nos simulacros de cirurgias, transmitiu por décadas os vírus das hepatites B e C. E sabe lá quantas infecções para os incautos sem que a vigilância sanitária se dignasse a molestá-lo. Pois é, né? Vigilância sanitária estava faltando em muitos lugares. Ele lembrou da hepatite B e C, coisa que eu vi na UFMS. Coisa que eu vi lá no hospital dia, coisa que eu vi nos pacientes que a gente atendeu quando a gente está postando na especialidade de infectologia. Pacientes vindos com hepatite por causa de acupuntura. É! No auge da fama, o número de visitantes chegou a 2 mil por dia. A cidadezinha prosperou. 80 pousadas que cobravam diárias de até 200 reais. Lanchonetes, lojas vendiam roupas brancas para os fiéis. Imagina que se iam querer mexer com cara desse, né? Imagina! Oncologista a vida inteira vi surgirem vários tipos como este. Curandeiros que apregoavam trazer a saúde de volta aos desenganados. Graças à intervenção de entidades extraterrenas que reencarnavam em seus corpos bem-aventurados. Com a esperteza para enganar tanta gente por tanto tempo, como esse tal de João, entretanto, não soube de outro. E sabe por que esse tipo de João de Deus pega? E outros aí também? Por causa disso. O argumento de que personalidades estrangeiras, artistas de renome, intelectuais, políticos, juristas e até mesmo médicos se consultavam com um benzedor travestido de médio, ajudou a consolidar a fama e dar credibilidade ao golpista. Às vezes chega gente, ah, mas tal pessoa consulta esse, ou tal pessoa reconhece este, como se isso significasse alguma coisa a não ser mentira e safadeza e bandidagem. Tô pulando algumas partes do texto, depois vocês leem na íntegra. Depois de condenado a mais de 50 anos de cadeia por pequena parte dos seus crimes, há devotas que teimam em visitar a hoje decadente Abadiânia, na esperança de captar efúvios energéticos remanescentes nas instalações em que o vigarista as abençoava. Então ele escreve uma coisa que eu concordo plenamente. Não me choco com a boa fé das pessoas simplórias ludibriadas por vigaristas desse tipo, mas com crédulos que desfrutaram o privilégio de estudar em boas escolas. Esses não têm desculpa, esses não têm desculpa. A gente entende as pessoas simplórias que acreditam nessas fake news, nesses sensacionalistas, nesses bandidos, nesses charlatans que existem por aí. Mas pessoas estudadas, tem gente que manda e-mail para mim, até para o Paulo Giraldele, criticando, me criticando em relação a quando a gente fala sobre homeopatia e placebo. Gente que eu estudei na Federal tal, eu fiz psicologia em tal lugar, fiz isso em tal lugar e vem com ideias like João de Deus. Isso daí a gente olha chocado, né? Eu e ele a gente olha e pensa, nossa, tá fácil assim fazer uma universidade, hein? O presidiário João Teixeira, já condenado por uma fração de estupros cometidos, ainda é tratado pela imprensa como o médium João de Deus. Médium? De Deus? Como assim? De onde vem tanta complacência com os que se aproveitam da religiosidade do povo para explorar, em nome de Deus? Engraçado que essa complacência a gente não vê, às vezes, com o próprio Drauzio Varela, né? Às vezes, quando ele fala alguma coisinha em nome da ciência, em nome da medicina, que destoa do que eu acho, Ah, aí as lâminas dos jornalistas e etc, elas não são complacentes, mas com bandidos assim, com certos charlatãs da sociedade, hum, a complacência é bastante grande, né? Às vezes, você aí pode estar sendo complacente com o charlatão e não sabe. Por isso, não deixem de apoiar pessoas sérias. Não deixem de apoiar iniciativas de pessoas que querem fazer um trabalho sério de educação e saúde, tá bom? Não deixem de curtir, comentar e compartilhar o vídeo e trazer um inscrito aqui para o canal, todos pela saúde. Muito obrigada e até o próximo vídeo.